A grande questão, galera. Hoje, 2021, eu sairia do Exército? Será? Bem, vou pedir para que você já deixe um like nesse vídeo e se inscreva no canal, tá? Vai ajudar muito aqui o canal, o nosso trabalho. Galera, eu fui terceiro sargento do Exército, formado ali na turma de 2009, barra 10, paraquedista, enfim, atuei em algumas operações. Saí no ano de 2013, no finalzinho, e no ano de 2014 eu já estava como civil, como paisano. Acho que não dá para ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. É, não dá para ver. Eu tenho uma foto aqui minha segurando o fuzil. Enfim, galera, eu não sairia hoje. Antes eu saí, tá? Saí por quê? Tem muita coisa errada, não é errada, é o militarismo. Não vou falar sobre isso nesse vídeo, mas também o salário, ele era, eu recebia 2,500 líquidos. Era uma coisa que eu via, falava, poxa, cara, eu não vou ficar aguentando certas coisas aqui por causa desse salário. Sendo que hoje virou, cara. Hoje, tipo assim, quase teve um aumento de 100%. Um terceiro sargento está ganhando aí líquido, 4.400, 4.300 líquidos. O lobinho que sai da ESA hoje está ganhando isso, tá? Hoje já tem alguns benefícios, já pode tirar ali o porte de arma, pode brigar um pouquinho, né, entre aspas, para ter o porte de arma. Enfim, galera, hoje eu não sairia, tá? Essa é a grande realidade. Hoje eu não sairia, hoje eu continuaria no exército. Hoje, se eu tivesse continuado, hoje eu seria segundo sargento do exército, estaria ganhando razoavelmente bem. Não vou falar que é o que eles merecem, mas está batendo uma faixa bem legal, tá? Tem um certo amparo, sim, tá? E é um curso que eu oriento até mesmo algumas pessoas a fazerem, tá bom? Bem, eu vou agradecer a você por essa oportunidade de você ter me escutado aqui, né? Muito obrigado. Se você puder, assiste um desses vídeos que vai aparecer aqui ao lado, tá? Para lembrar, deixa uma curtidinha e não esquece de se inscrever e ativar as notificações, tá bom, galera? Eu vou ficando por aqui, espero te encontrar aí no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.